Amigos, as pessoas estão me perguntando aqui, ali, a Colau, o que eu tenho contra o presidente, o que eu tenho contra o Renato. O Renato é um técnico, eu analiso ele como treinador, como pessoa, me dou bem com ele, ele gosta de mim. Me deu uma belíssima entrevista na outra passagem pelo Grêmio, quando havia dúvidas sobre a qualidade do Arthur, ele me disse que era craque, se o Luan ia ficar ou não, ele disse vai renovar porque eu vou ajudar na renovação e o Renato sempre fez tudo no Grêmio, agora também fez o que bem quis. Volto segunda-feira e acabou, e o presidente disse, ah, não vamos falar dessas tititi, não é tititi, isso é uma barbaridade. O Grêmio precisando para ontem, ele ficou no Rio. Então eu pondero, pontuo, eu dou ao Renato o que é do Renato, ao Filipão o que é do Filipão, tive problemas com o Filipão, com o Dunga, com o Fernandão, com o Falcão, então não é pessoal, eu admiro todos esses que eu citei, barbaramente, cada um no seu quadrado. Renato foi um grande jogador, para mim como técnico, ele é comum. No Rio de Janeiro, para muitos, ele era distribuidor de camisas, eu não chego nesse ponto, mas ele é um técnico comum para mim. Ganhou? Ganhou. Cinco títulos gaúchos, quatro títulos gaúchos, um foi o Thiago Nunes, se não daqui a pouco eu vou fazer igual aos babaegues aí, que sempre estão aumentando, né, botam até a Recopa Gaúcha para dar mais títulos para o Renato, para o Renato se aproximar do Filipão, né, já é o recordista em número de jogos no Grêmio, eu gosto do Renato, não tem problema nenhum. E sobre o presidente, o presidente mostrou que não conhece mercado de futebol, deu liga com os jovens, deu liga porque apostou nessa situação, tem que falar a favor e contra, né, mas depois mostrou que não conhece mercado, que se cercou mal com dirigentes de futebol, até com o pessoal do CDD, se apaixonou por jogadores absolutamente desdenháveis, né, inclusive jovens, como o Vico, o Caio com K, o Patrick, se metendo em algumas áreas que não era dele, manteve esse grupo de transição, que é mais para conjectura, construção política do que qualquer outra coisa, custa ao Grêmio 20 milhões por ano, se cerca mal, muitas vezes com meófitos, paga verdadeiras fortunas para quem não faz direito a algumas funções dentro do Grêmio, ajeitou as finanças e eu elogiava ao extremo, virei fã do presidente, parecia que ia ser até presidente da CBF, depois presidente da Liga, depois governador do Estado, mas por fim detonou com as finanças do Grêmio, o Grêmio pediu cento e poucos milhões para complementação orçamentária no ano passado, pediu 50 nesse ano, então detonou com as finanças do Grêmio e entregou o vestiário para o Renato e aí foi degringolando, 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 quando precisou intervir para salvar um parceiro de conselho de administração, ficaria bonito, inclusive, no interno do Grêmio, para ter uma sintonia entre as pessoas, deixou o Odeirich sozinho, enfim, e misturou política com o futebol, ameaçou que ia sair, o Grêmio quase caindo pelas tabelas, depois caindo pelas tabelas e ele ficou naquela conversa que ia concorrer, que ia concorrer, que ia concorrer. Então, simplesmente para pontuar, nada contra ninguém, como diria o falecido Enel Andrade. Pua Pet Care, João Vale, 2247, ativo, você na maior atividade sempre, está aqui, 0800-003-1500, KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar, vai dar Inter, vai dar empate, vai dar Corinthians, Masper, Dr. Milton, Matana, craque, ajudando na sustentabilidade de mais de 100 municípios do Brasil afora, ligue 3950588, com saúde e tudo fica mais fácil, linha de vitaminas e on wellness, lá na Maxi Econômica Farmácias. Isso aqui é ômega 3 mil miligramas com 60 cápsulas, óleo de peixe, muito bom para a saúde. E aqui está cloreto de magnésio também, na Maxi Econômica Farmácias. KIA Stonic, primeiro SUV híbrido da KIA, menos poluente, mais econômico, uma nova perspectiva para uma nova geração automobilística. Garanta já o seu. Ipiranga 8113, Ceará 370, arroba KIA, São Motors, arroba Suzuki, São Motors. Você já sabia, e eu falo outra vez, Zé Pneus é a maior revenda godir do sul do país. E você tem ali muitas coisas em serviço também, do pneu, do carro ao caminhão, Zé Pneus é a solução. Lubrificantes, filtros, Zé Pneus é a solução. Aquele abraço.